Bom pessoal, vou fazer mais um vídeo. Esse vídeo aqui é referente ao sorteio que eu vou realizar nesse ano de 2018. Pra quem é assinar meu canal, já deve ter visto o vídeo que eu fiz, explicando como que faz pra poder participar. Na verdade é bem simples, pra poder participar é só entrar na minha página do Facebook, que é o www.facebook.com.br egcomércio, curtir a página, vai ter a postagem do sorteio, e é só colocar seu nome completo nessa postagem que já vai estar participando. Então eu tô realizando esse sorteio aí pra poder agradecer os meus amigos, os meus clientes que compram comigo e que confiam no meu trabalho. E também uma forma de divulgar essa minha nova página do Facebook. Porque como alguns já sabem, a minha página antiga foi deletada, então eu tive que refazer, eu tive que fazer uma nova página aí. Então a princípio eu vou sortear essa pistola Spring, né? É uma 1911 Full Metal, ela acompanha esse coder aqui de saque rápido em polímero. Então se a página passar das 3 mil curtidas, né? Se tiver lá 3 mil nomes pra poder sortear e tiver 3 mil curtidas, ao invés de sortear a pistola Spring, eu vou sortear uma pistola elétrica. Né? Bem bacana. No caso, essa aqui é uma Glock G18, né? Ela tem aqui a chave seletora do modo Full Auto, bem bacana. Ela acompanha aqui o Speed Loader, né? O carregador aqui, a bateria BV, isso aqui é um de bolinha, vai estar de limpeza. Então se chegar nas 3 mil curtidas, eu vou estar sorteando essa pistola elétrica. Agora, se chegar nas 5 mil curtidas, ou passar 5 mil ou mais curtidas, e tiver lá, né? 5 mil curtidas, 5 mil nomes pra mim poder fazer sorteio, ao invés de fazer o sorteio da pistola elétrica, eu vou fazer o sorteio de uma pistola GBB. Né? No caso, essa aqui é uma Glock G17, né? Da Army Armament. Mas, como a pistola GBB sai muito, eu tenho bastante em estoque, mas se até a data do sorteio eu não tiver a Glock mais, né? A Glock GBB, eu vou estar sorteando uma outra GBB, né? Uma 1911, ou uma Beretta, uma M9. A pistola GBB que eu tiver em estoque no dia, né? Vai ser a pistola do sorteio, né? Vai ser uma GBB. É claro que eu vou fazer de tudo pra segurar uma, pro sorteio, uma Glock dessa. Mas, né? Caso não tenha ela mais, até a data do sorteio, podem ficar tranquilos que eu vou estar sorteando uma outra GBB, né? De qualidade igual ou até melhor, né? Então, 5 mil curtidas ou mais pistola GBB, até 3 mil curtidas, 3 mil curtidas, né? A pistola elétrica. E menos que isso, né? Eu vou estar sorteando a pistola Spring. Então, aproveitem, né? Pra quem ainda não tá participando, aproveita pra participar. Quanto mais pessoas, melhor. Quanto mais curtidas, né? Quanto mais pessoas estiverem participando, maior vai ser o prêmio, né? Do sorteio. Então, conto com todos vocês aí. E boa sorte! Tchau! Tchau! O que é isso?